Uma outra dúvida que a gente recebeu muito aqui é sobre a sensibilidade na glande. É um problema? Eu vi que tem... Cara, assim, como você viu aqui, doutor, tem gente que leva choque, que passa... Eu fiquei impressionado, tá? Falei, a pessoa vai aplicar choque, a pessoa é desesperada. A gente recebeu relatos de pessoas que assistem aqui o podcast, os caras com nível de depressão, doutor Marlon. O cara pensando em tirar a vida porque gostava muito da sua parceira ali, a parceira infeliz. O cara já não sabia mais o que fazer. Assim, a pessoa deprimida, deprimida. Falei, cara, eu tô pensando em tirar a minha vida, não sei o que eu faço. O que a gente pode dizer sobre essa situação, doutor Marlon? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, as pessoas tentam várias alternativas. Passam esponja, esfregam esponja, esfrega escova, fica passando substâncias em cima pra tentar deixar menos sensível. Alguns casos de micro-choques também são feitos. Nada disso adianta e nada disso soluciona. Por quê? Primeiro porque um dos mitos que se tem sobre a ejaculação precoce é de que a ejaculação precoce se estarta porque a glande é sensível. Para todos os homens, a glande é extremamente sensível. Para todos. Todos os homens têm a sua glande extremamente sensível. Então, não é a sensibilidade da glande que causa a ejaculação precoce. É que os homens que têm a ejaculação precoce percebem a sua glande super estimulada, super sensível. Não acreditem nisso quando você vai num médico, num profissional qualquer, que diga Olha, você está ejaculação rapidamente porque a sua glande é sensível. Todos os homens são sensíveis. A glande é a parte mais sensível do corpo masculino a nível de toque sinestésico, assim, de estímulo. Ali tem sensores ao toque, a pressão, o movimento, a temperatura. Estão concentradíssimos ali. Então, nós vamos ser sensíveis na glande como todos os homens são. E é o objetivo, né? É o objetivo que seja sensível para gerar prazer. O que a gente precisa saber é técnicas para ter o controle para a ejaculação não acontecer. Mas sensibilidade na glande, todos os homens têm. E é normal que se tenha. Cuidado quando alguém oferta algo para você, dizendo, vamos baixar a sensibilidade da glande. É furada, não entre nisso. Aliás, permaneça sensível, que é muito mais saudável. Ter sensibilidade, curtir esse momento e somente saber as técnicas de controle. A gente recebeu muito aqui, depois da sua vinda, uma enxurrada de fãs. E a esposa falando, ah, doutor Marlon, salvou meu casamento. Ah, mudou a minha vida. Me tirou do fundo do poço. Esses anos trabalhando, o senhor criou um método que são exercícios. Por que a galera fica comentando que você salvou a vida deles, doutor? Eu quero entender o que acontece, como é que são técnicas, essas técnicas que o senhor falou da sexologia. Explica para a gente. É, algumas dessas versões, do que as pessoas falam, que chegam todos os dias para a gente, nós nem expomos, porque é frequentemente... Para mim, chegou muito, doutor. Chega, chega. Gente, falando que o doutor Marlon salvou a minha vida, basicamente. E alguns a gente bota nas nossas redes, até, para incentivar outros homens a se sentirem motivados com isso. Mas, de fato, salva, salva relacionamentos. Por quê? Porque uma disfunção sexual, uma ejaculação precoce, quando não é tratada, não é solucionada, ela aumenta a chance de traição. Ela aumenta a chance de ter um divórcio, uma separação. De terminar um namoro. Então, complica muito as áreas da vida. Uma ejaculação precoce e não tratada, baixa a autoestima do cara. Ele fica inseguro quando vai numa festa, quando vai se relacionar. Chega a tal ponto, às vezes, que ele já não quer mais nem sair e nem encontrar aquela pessoa. E essa dificuldade vai aumentando. Então, quando o efeito acontece ao reverso, ou seja, quando se soluciona isso, vem esses depoimentos todos aí. E eles vêm de rodo todos os dias. O que é esse método que a gente criou? Bom, primeiro, baseado nessa minha experiência de mais de 20 anos de atendimento, mais de 10 mil atendimentos já feitos na minha carreira, e, sobretudo, baseado nas técnicas da sexologia mundial, que hoje é a ciência mais respeitada do mundo, quando o assunto é solução da ejaculação precoce e solução dos problemas no sexo. Juntando isso, a gente criou o treinamento chamado Controle 2.0, que é um treinamento de exercícios e técnicas, onde tem uma parte escrita, mas tem vários vídeos onde eu converso, a gente conversa assim, eu falo com ele que adquiriu o método assim em vídeo, com vários vídeos, e ele vai fazendo o passo a passo, ele vai vendo a evolução acontecer. Ele vai cumprindo certas etapas e ele vai vendo o controle da ejaculação acontecer. porque basta ele colocar técnicas, exercícios feitos para isso, sem efeito colateral, de uma forma fácil, ele pode fazer onde ele quiser, onde ele estiver, e ele pode aproveitar para ele, se ele estiver em viagem, de férias, em casa, sair do trabalho, pode fazer à noite, onde ele quiser, e ele vai ver os avanços acontecendo. E a gente diz, depois que você fez o método, venha nos contando os avanços que teve, nós vamos ficar felizes em saber. É, eu vejo que vocês fazem acompanhamento, às vezes compartilham ali os resultados. Então, basicamente, para a gente entender, é aula, treino e jogo. Aula contigo, treina na privacidade e joga com a parceira, digamos, seria isso. É com a parceira ou parceiro, né, mas assim com a pessoa com quem ele se relaciona sexualmente, porque a gente diz, sexo, ninguém fala com a gente, em casa ninguém conversa sobre isso, na escola muito pouco, no social poucas vezes a gente se informa tecnicamente, e depois a gente entra em campo. Como é que eu vou saber? É como me dar um carro na mão e eu tenho que dirigir bem, mas nunca ninguém me deu detalhes de como dirigir. Eu não vou fazer a mesma experiência de viagem. Agora, se alguém me diz, olha, assim se controla, tem esse motor, você entra assim na curva, eu vou fazer outra prova, eu entro de outra forma nesse circuito. Então, treino é importante, jogo é importante, e depois o mérito vem, e a satisfação vem. Esse treinamento, ele é vitalício, não vai ter que estar comprando de novo, você faz um investimento único, porque eu estava vendo presencialmente, se tu for procurar uma clínica de psicoterapia, de sexologia, é tipo absurdo, é muito, é inacessível, é quatro, cinco mil reais um tratamento desse. Às vezes muito mais que isso. Eu fiquei impressionado, e o seu treinamento é um preço muito, muito mais acessível, dez vezes menos. Então, assim, vai ter um acesso vitalício, é um investimento único, e também vai poder mandar perguntas, quando tiver dúvidas. Sim, nós temos todo um suporte, comigo, com a equipe, onde ele pode tirar dúvidas sobre o processo que ele está avançando, a gente vai acompanhando, ele adquire uma vez só, uma única vez, ele pode acessar, e vai acessar instantaneamente, assim que ele adquiriu, ele recebe o acesso, e vai acessar quantas vezes ele quiser. Até porque ele precisa, né, acessar, para ele poder ir acompanhando, mas é com ele o material. Então, tipo, o cara vai ter uma assessoria vitalícia também. Sempre quando tiver qualquer questão de ejaculação precoce, ele pode acessar o material ali, acompanhar o que está sendo ali, e ele volta a botar no eixo que ele tinha desandado aí. Mais um detalhe, muitos valores são exorbitantes, é uma... É bizarro. Estratosférico. Se eles seguirem os métodos da sexologia mundial, os métodos, né, que são da sexologia mundial, nesta clínica ele vai receber o que eu estou passando aí. Então, agora, se seguir outros métodos que não são da sexologia mundial, então vão atochar remédio, vão atochar um monte de coisas, gotas que ele não sabe nem de onde vem, coisas para botar embaixo da língua que ele não sabe nem o que ele está botando ali, que se ele pedir para a clínica, talvez não vai ser informado a ele. Então, cuidado. Eu estou atento a isso porque as técnicas hoje para a solução da circulação precoce utilizam métodos que não trazem efeitos colaterais nenhum. Por isso, o controle 2.0. Meu estimado, você que está acompanhando o podcast Mente Expandida, a gente já... Não é a primeira vez que o Dr. Malon está aqui, então se você sofre com isso, cara, se dê de presente, sem dúvida, porque assim, os depoimentos que eu recebi depois que o Dr. Malon esteve aqui são fantásticos. É uma coisa que tem que tratar porque assim, o que eu percebo também? Quem nunca, né? Quem nunca ali foi antes do tempo, né? Terminou a partida antes do tempo, né? E é uma sensação horrível. Você se sente péssimo. Você vê ali a cara da outra parceira assim, já? Que merda é essa? Eu nem comecei ainda, mais porque a mulher ela demora um pouco mais, né, doutor? Então se o cara é precoce ali, principalmente se ele não faz uma boa preliminar ali, que você não aqueceu bem a mulher, daí mesmo que que lascou-se, né? Mas uma das estratégias dos escaladores precoces, quando eles se dão conta que eles vão ser precoces, eles ficam mais tempo nas preliminares, quase que evitando a penetração, porque sabe que a hora que penetrar logo, logo vai acontecer. É bom e pode não ser tão bom. É bom porque, claro, cria um clima, aumenta essa excitação também pra ela. Muito legal. Só que, às vezes, ele está fazendo isso não porque ele de fato quer, às vezes, é porque ele está evitando a penetração acontecer e a pessoa sente quando alguém é precoce. Não tem como enganar. Vai estampar ali, que foi rápido, né? Outra curiosidade é que muitos homens escaladores precoces, as parceiras desses homens têm dificuldade de alcançar orgasmo. Porque eles aceleram as expressões, é, escapa corrente, são expressões que usam na clínica. Estoura o champanhe. Estoura o champanhe. Muito rapidamente. E ela vai dizer, pô, mas agora que eu estava começando a curtir algo, né? Bem agora. Então, é bem comum, jogadores precoces, a mulher ter dificuldade de alcançar orgasmo. É ruim, porque é uma situação que nunca passou, né? Isso acontece com todo mundo, mas a questão é que não é uma vez ou outra. Quem sofre com isso frequentemente é uma situação horrível. O cara se sente péssimo, péssimo. Então, assim, se você está sofrendo, o link do treinamento do Dr. Malum está aqui na descrição para você iniciar esse tratamento aí, parar de sofrer com isso, cara, porque tem solução, é acessível, sem efeito colateral. Os depoimentos que a gente recebeu aqui depois que o Dr. Malum teve são fantásticos. Ô, Dr. Malum, que o Dr. Malum um de um ó onde vem